No meu coração, por que não nos procurar o padre da paróquia? Oh, estou pensando, a missa de hoje me tocou, quero ser padre, quero ser religioso, religiosa. Deus assim permita. Ou então, quero trabalhar na comunidade, fazer em tudo o que Ele disser. Escute o que Deus está te falando, o chamá-lo de Deus. Não tenha medo de dizer sim. E agora nós teremos a bênção primeiro dos objetos. Pode levantar, os objetos serão abençoados, velas, águas, imagens. Então vamos dar a bênção. Claro que a água benta não é possível chegar a todos, mas espiritualmente estará as perdidas. O Senhor esteja convosco. E que estará no meio de nós. Bendito sois, Senhor, a fonte e a origem de toda bênção. Pois os alegrais com o vigor da piedade dos fiéis, dos almeiros e almeiras, deste 43º jubileu em louvor a nossa era parecida. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem esses sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive reina para sempre, amém. O diácono fará a suspensão e claro que não vai chegar lá longe. Mas sintam-se todos aspergidos com a água benta. O que importa é a fé estar no seu coração. E para encerrar nós vamos fazer a consagração a Nossa Senhora. Vamos consagrar a Nossa Senhora? Então nós cantamos e depois nos consagramos a Nossa Senhora. Nossa Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em volta da minha devoção Meu amor de luz do meu coração Consagro após meus olhos, meus ouvidos e a boca Desçaivamente toda a voz Amém. Amém. Amém.